Olá, e a gente está de volta com as notícias que foram destaque na semana. E o primeiro Top 5 do ano começa com uma boa notícia. O Nubank acaba de abrir vagas para negros e vai dar treinamento para 5 mil candidatos. As vagas são para analistas de negócios e não é preciso ter experiência na área. As inscrições vão até o dia 15 de fevereiro e a meta do Banco Digital é contratar pelo menos 2 mil pessoas negras até 2025. Hoje, o grupo representa 33% dos 5.400 funcionários da empresa. E para quem ainda não se vacinou, aqui vai um alerta. Apesar de estarem perdendo força, em alguns estados os casos de covid seguem em alta no país. E as estimativas apontam que o pico da transmissão deve acontecer por volta da segunda semana de fevereiro. Apesar da Omicron provocar sintomas mais leves, os leitos dos hospitais têm apresentado auto-ocupação. Mais um motivo para a gente não baixar guarda. E o jovem de 19 anos que pediu 50 mil dólares para deixar de rastrear o jatinho de Elon Musk avisou que está criando 16 novas contas no Twitter. Essas contas usam robôs para acompanhar informações públicas de tráfego aéreo, não só dos jatos de Elon Musk, mas também de Bill Gates, Jeff Bezos e do rapper Drake. E que tal ganhar dinheiro fazendo apenas exercício físico? Pois já existe um aplicativo para isso. Lançado na França em 2019, o WeWard incentiva a prática de atividade física, remunerando os usuários de acordo ou com os quilômetros percorridos ou então com as metas alcançadas. O valor é pago em uma moeda virtual, que pode ser convertido em presentes, descontos ou mesmo em dinheiro na conta. E a gente termina o Top 5 de hoje contando para vocês o perfil da chefia anti-burnout. Um estudo feito por uma universidade na Alemanha mostra que o melhor líder para diminuir o risco de estresse é aquele que cria um senso de coletivo na equipe, também que é visto como parte e não como acima da equipe. O chefe também que promove e defende o time e, por fim, aquele que faz o grupo encontrar um propósito no seu trabalho. Esses foram os destaques de hoje. Se você gostou, deixa aqui seu like e na semana que vem tem mais um Top 5 para vocês.